Quero me agiter de novo e tentar de novo Como se não tivesse sido tão bobo Poder fazer de novo, assim tudo de novo Fazer valer a pena todo o nosso esforço E a lágrima no seu rosto, pôr um sorriso novo Com aquele olhar que me deixava louco E te abraçar de novo, te apertar com gosto Tirar o teu fôlego e te olhar no olho Olho no olho Te dar um beijo doce, doce, o melhor de todos Lembra quando a gente se abraçava, no tempo arde e parava O coração se aclamava, parecia estar em casa O melhor lugar do mundo era o nome do abraço que a gente dava Sem explicação, explosão de sentimentos que teve que acabar E era tudo lindo, linda e a gente só pensava em se casar E no jardim, lindo, lindo, verde e florido Ainda lembro da gente na praia Ainda lembro da gente na praia Eu fazendo palhaçadas e rindo da sua cara A gente de mostradas parecia quanto de fadas Mas era real, não fiz nenhum de tarde O sol colorindo as nuvens, a mais linda paisagem Vivaz, sabor de mel Parece que Deus nos presenteou com o céu Tanto que a gente lutou, que a gente conquistou Barreiras vencidas pela voçada do amor Sempre contando com Deus, que nos dava a paz Por você, Mateus Leão Por você, os samurais Fez-se desvalorizada, até taxado de novo Mas se quer saber de alguma coisa, eu faria tudo de novo De novo Queria te ter de novo E tentar de novo Te abraçar de novo E te beijar de novo E te ter de novo E tentar de novo Te abraçar de novo E te tocar de novo Foi uma linda história de amor Yeah, yeah Yeah, yeah